Se você não me conhece, me chama Melissa Mondadori do canal Mel USA. O pessoal queria que eu fizesse de preços, de valores, né? Quando eu mostrei a primeira sacolinha lá que eu gastei 100 dólares no mercadinho da esquina aqui, num piscar de olho, só com coisinhas básicas, pra vocês terem uma ideia de valores, como eu falei que eu iria passar. Eu saí lá de New Jersey, né? Na verdade eu saí da Filadélfia, do aeroporto da Filadélfia. Pra cá, o pacote que a gente comprou, contando os seats do avião, que tem que pagar ali, sem nenhuma mala extra, e os PCRs pra fazer, que é os exames que tem que fazer, pra vir pra cá e pra ir daqui pra lá, mas aqui precisa comprar um health insurance de 15 dólares por pessoa também, que você tem que ter seguro de saúde quando você vem aqui na ilha. Essa parte nos custou um pouquinho mais de 3 mil dólares. A gente veio pra ficar 4 dias e 3 noites, e hoje é o dia que estamos indo embora. A gente trouxe mais 2 mil dólares cash, esses 2 mil dólares já eram. Já sumiram, já usamos coisas no cartão também. Então, tranquilamente, pra duas pessoas, passar aqui 4 dias e 3 noites, deu um pouco mais de 5 mil dólares. O que a gente fez? A gente fez o negócio aquele de... Que vai... Tá no meu Instagram, arroba melzinho, é esse aí. Se você não me segue, aquele que vai no barco e depois fica voando lá em cima, com tipo um paraquedazinho agarrado no barco. Fizemos aquilo, andamos de jet ski, ontem alugamos um UTV, que é aquele jeepzinho, pra dar a volta na ilha. E basicamente foi isso. A alimentação aqui, a gente parou no primeiro restaurante, onde a gente foi, um restaurante italiano, que eu até mostrei no vídeo que eu fiz o tour, o mais caro de todos, sem dúvida, porque quando você compra, tipo assim, a comida... Por exemplo, eu pedi um chicken parmegiana. Custava, eu leio o preço, preço normal de Estados Unidos. É mais ou menos um preço de New York, pra ter uma ideia. Um pouco mais caro da onde eu vivo. Mas, tipo, se não me engano, era 28 dólares o chicken parmegiana. E o meu noivo pediu um outro prato ali. Só que os pratos, eles só vêm, tipo, o chicken parmegiana. Aí ele pergunta, você quer com espaguete, com o que for? Aí, tipo, você vai comprar o espaguete? Também é 20 e tal dólares. Os acompanhamentos também é. Então, na verdade, o prato de comida ali sai tranquilamente. Mais de 50 pau por pessoa. Você gasta 150 dólares aqui numa refeição. O outro restaurante que a gente foi, a gente gastou 100 e tal. Então, você calcula. Cada refeição, você vai gastar no mínimo dos mínimos aí. Um 100 pau. Se comer nesses restaurantes, assim, né? Eu vi que tem, por exemplo, McDonald's, tem por aqui, que eu vi ali. Subway. O McDonald's, pra vocês terem ideia, estava 10 dólares. Sabe aquele do tipo do Kids Mill? 10 doleta aqui. Então, tem umas opções se você quiser economizar. Acredito que tem. A gente deu a volta na ilha, porque eu imaginei que o outro lado da ilha seria mais barato. Mas o outro lado da ilha é mais residencial. Assim, não tem tantos restaurantes. Acabamos que voltamos e comemos aqui mesmo. Mas, então, se você for calcular aí, você gasta, mesmo se você tomar um café da manhã. Um café da manhã é uns 60 dólares, 70 dólares com o tipo ali. A gente gasta 20 dólares em cada um, dá 40, mais o café, a comida, né? Mais o café, mais o suco, dá mais ou menos uns 50, mais a gorjeta. Vou arredondar, tá? Pra menos. Vou botar uns 50 dólares que você gasta num café da manhã de duas pessoas, mais uns 150 que você gasta se você comer uma vez. Então, você pode ter certeza que com duas refeições você vai gastar uns 200 por dia. Quatro dias vai 800 dólares só pra comer. Fora a bebida, mesmo preço lá dos Estados Unidos, tipo, uma margarita, que é o que eu tava bebendo, é nove doletas, um mojito é 10 dólares cada um. Garrafas de bebida que eu comprei, que eu mostrei ali. Eu apelei pro Pro Seco, que é mais baratinho mesmo. O Pro Seco, que lá nos Estados Unidos custa 6, 7 dólares. Apesar que num próprio mercado já tava, tipo, 30 doleta, 20 e tal, o mais barato lá de uma marca que eu nunca ouvi falar, mas tava ótimo. Mas, então, você tem que preparar o bolso, viu? Eu não fiquei no All Inclusive porque o meu noivo não bebe álcool, então pra mim seria um desperdício, mas no fim não seria tanto porque o All Inclusive tava, em média, 200 dólares por pessoa mais caro por dia. Então, eu ia dar elas por elas. Então, só pra você ter uma ideia, por exemplo, eu já fui no México. No México, no México, eu achei que o All Inclusive eu fui duas vezes. Uma vez eu fui no All Inclusive, na outra vez eu não fui no All Inclusive. No México, o seu dólar vale muito, que o preço, que é o dinheiro deles, vale muito baixo perto do dólar. Então, pra mim, compensou mais no Cancún eu estar sem o All Inclusive, porque o dólar vale muito lá. Aqui os preços é tudo em dólar, então é mais caro ainda as coisas. Então, não compensou muito como compensou na outra vez que eu fui no México. Já quando eu fui pra Jamaica, a Jamaica eu fiquei separada, não fiquei no All Inclusive. E valeu muito a pena porque o dólar também vale muito lá. Aqui seria um lugar que se eu pudesse voltar atrás eu teria vindo no All Inclusive, acho eu. Assim, que pra galera que bebe é caro aqui. É caro aguentar. Mas, enfim, é um lugar maravilhoso. Com certeza é um dos lugares mais bonitos que eu já vi no mundo. Aqui em Jamaica são os meus top dois. O mar é bem parecido, os dois são uma ilha do Caribe, né? Aqui é lá embaixo, que eu tô do lado da Venezuela e de Curaçal. E Curaçal é a ilha que tem aqui do lado, que é onde foi gravado aquele... Como é que é o nome, gente? Da Lagoa Azul. Onde foi gravado aquele filmezinho dos garotinhos, quando a gente era pequena. Foi gravado aqui do lado em Curaçal. Acredito que deve ser basicamente a mesma coisa que Aruba. Conversei ontem com um carinha aqui na porta. Ele falou que é bem parecido mesmo. É o mesmo mar, né? Tudo da mesma cor, mesmo azul. Ele falou só que as pessoas lá não são tão friendly, tão amigáveis quanto aqui, que é mais americanizado. E lá o pessoal mais rude, eu nunca fui, que é mais grosso, assim, sem menos sorrisos. E aqui, quando eu vi o preço, eu tava em dúvida entre Bahamas, Aruba e Curaçal. O Curaçal era, tipo, praticamente o mesmo preço. A diferença era muito pequenininha. E falam que é a mesma beleza. Então, provavelmente, não vai ser um lugar onde eu devo a vir, já que eu já vi isso daqui, né? Porque eu achei bem, bem, bem caro pra quatro dias gastar aí mais de cinco milão em duas pessoas. Mas valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado. Deixei, ou se você não viu, deixei aí no canal o tour que a gente fez pela ilha toda. A gente mostrou o lado que é super perigoso. Um dia as pessoas morrem aqui, né? Se você entrar na internet, você vai ver quantas pessoas já tentaram se arriscar a entrar na água do lado das pedras e morrer. Não entrei, mas filmei de cima pra vocês verem. Tem o tour total da ilha. A ilha toda dá pra rodar ela em menos de um dia. A gente pegou por oito horas o UTV. Acabamos que chegamos antes. Nós fomos almoçar com o carrinho. Fomos no médico lá que precisava fazer o teste pra poder voltar. E dá tranquilamente se você pegar o de oito horas pra conhecer a ilha toda. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar pros Estados Unidos, né? Vou voltar a trabalhar, porque tem que trabalhar pra poder ir de férias futuramente de novo. Pretendo conhecer a Europa, pretendo levar o meu filho de férias comigo pra Europa. Se Deus quiser, no ano que vem faremos isso. Mas com certeza eu irei postar aqui no meu canal. Então, se você é novo, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilha. E vejo vocês lá no meu Instagram, arroba melzinho.